Tamo junto, devoto! Seja bem-vindo, seis da manhã, rap show na área pra falar de galo com você, deixa o like, se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Então, quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento dela, da Porto Seguro, meu irmão, você quer fazer o melhor consórcio do Brasil, então você vai procurar o Eu e a Daniela, afinal de contas, com ele, vocês vão fazer o melhor consórcio do Brasil. A Porto Seguro, em primeira coisa, é a empresa mais confiável, de mais longo prazo e é a que entrega. Satisfação dos brasileiros é considerada a melhor. Porto Seguro é consórcio, e nós estamos com uma promoção incrível, 50% de redução no consórcio de automóvel e de carro, aí você vai perguntar, 50% de redução em que? Na parcela. Então você vai ter aí uma parcela, exemplo, de 3 mil, a parcela vai ter uma redução de 50%, 1.500, rap até quando? Até a contemplação. O link tá na descrição. Eu e a Daniela são da Segurocar, simplesmente são os melhores corretores de consórcio de minas, são os que mais vendem prêmio, ele carrega assim, ó, é na sacola, na Porto. O link tá na descrição, chama o Eu e a Daniela, que eles vão te entregar o melhor produto, Frutos de Goiás. Vem ser o licenciado da marca que mais cresce no Brasil, que é a Frutos de Goiás. O DDD é 3199-517-9100, eu parcelo a abertura da loja da Frutos de Goiás pra você, ou seja, você trabalha e consegue pagar a loja, olha que legal, um produto sensacional que é na Porto, não, não, na Frutos de Goiás. Ih, que você quer descansar, quer se divertir, só tem um lugar, Pousada Carumbé de Lavras Novas, um lugar romântico e para a sua família curtir. Gente, não perde essa oportunidade, o link tá na descrição e detalhe importante, tá? Lá na Pousada Carumbé, você tem aquela hidromassagem no quarto do casal, tranquilo, musiquinha à noite e muito mais diversão. E para a família, aquele quarto família, caminhada guiada e também aquela piscina de cascata, piscina quente e o parquinho para as crianças. É maravilhoso, você vem curtir aqui comigo na Pousada Carumbé. É, bora falar de galo e vamos começar, lembrando que os jogos ainda não acabaram, então nós estamos pegando aqui uma parte, amanhã eu trago todos. Copa do Brasil, o Vasco surpreendeu e ganhou do Atlético-NSC ontem, surpreendeu não, o Vasco ganhou do Atlético-NSC ontem, superado. Galão 3x0, o Bahia, Bahia rapaz, ganhou de 1x0 do Botafogo, falei que é da Bahia, né, mas teve expulsão, enfim. O Bragantino estava tomando de 2x0, gente, interessante o jogo aqui, viu, o Bragantino estava tomando de 2x0, tomou o terceiro, mas no finalzinho fez dois gols e aí foi 3x2 a partida. Palmeiras e Flamengo, tá 1x0 para o Palmeiras, tá certo, ainda tá rolando lá o jogo do Palmeiras contra o Flamengo, pode ser que tenha alguma novidade aí, pode ser que aconteça alguma coisa, né, mas por enquanto 61 minutos e nada, 21h30 começa Fluminense Juventude, Grêmio e Corinthians para finalizar. Bom, Copa do Brasil, foi isso que aconteceu aí. Arbitragens, ontem a arbitragem não prejudicou, não favoreceu, ontem uma arbitragem isenta, deixou o jogo correr para os dois lados, poderia ter aplicado cartões para os dois lados, mas deixou o jogo livre, deixou o jogo solto. Eu falei ontem, o juiz não era ruim, errou em um momento com o Galo, que não tinha um VAR numa cotovelada, poderia ter feito sim, eu não sei se foi na frente dele ou não, não me lembro do cotovelada no Batalha, mas todavia, porém, entretanto, gostei da arbitragem de... Foi no Batalha? Acho que foi. Gostei da arbitragem ontem, não vi comprometimento dela, né, até porque foi um jogo mais pegado, mas as duas equipes fizeram o jogo ser pegado, nenhuma das duas equipes deu mole uma para a outra, nenhuma das duas equipes deixou frágil o jogo, nenhuma das equipes deixou molezinho. Então, para mim também não vi problema nenhum, foi bem tranquila a partida por conta da arbitragem. Agora vamos falar da escalação. Bom, a escalação do Galo foi uma escalação surpreendente em alguns quesitos, tá? Ontem, o Galo entrou com o seguinte time, Everson, Saravia, Fux Alonso. Até aí, nenhuma novidade, eu já pensava que o Fux seria titular e o Saravia, pensava talvez que o Lianco poderia entrar, mas ele optou pelo Saravia e deu muito certo, dois gols. Jogou com Arana e Scarpa nas pontas, Bernard centralizado e Otávio e Franco, nenhuma novidade. Paulinho, aqui me surpreendeu, Cadu. Cadu no lugar do Vargas me surpreendeu, mas isso já demonstra uma coisa. Ele pôs o Cadu muito de centroavante, muito de centroavante. E isso demonstra claramente uma intenção para sábado. Dei everson neles, garoto. Dei everson neles. E vou te falar, com a quantidade de gols que o Paulinho perdeu ontem, você abre o teu olho, porque se o Dei everson pôr as bolas para dentro, você vai rodar. Eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida é que ele não vai jogar com três jogadores. Paulinho, a chance de você rodar é gigantesca, meu irmão. Pelos gols que você perdeu ontem, eu fiquei assustado. Teve um gol que você perdeu, era você e o goleiro. Tacante de qualidade, tacante de capa é a Europa, não pode perder isso, não. E você perdeu. Então, assim, e no banco tinha Matheus Mendes, Lianco, Rabelo, Mariano, Rubens, Aratio, Igor Gomes, Batalha, Paulo Vítor, Vargas e Palácios, né? Então, assim, tô sentindo que Deivinho Matador já estará presente na partida de domingo. Bom, vamos falar do primeiro tempo do galo contra o CRB Números, tá? Não a partida em si. Bom, vamos pegar aqui os números, que os números são bem interessantes, são números bem, que a gente pode chamar de números longos, né? Olha pra você ver, gente, no primeiro tempo o galo teve 73% de posse de bola contra 27%. É muita diferença uma posse de bola pra outra. Nós tivemos três grandes chances, chutamos nove vezes a gol, tivemos um escanteio, trocamos 325 passes. É uma quantidade de passes absurda o que nós trocamos no primeiro tempo. Só que diferente dos outros jogos onde a gente trocava passes sem acontecer, não, aqui aconteceu, chutava o gol, tentava, ia à frente. Então, o galo foi uma equipe que o tempo todo arriscou, o tempo todo ficou em cima, o tempo todo foi pra cima da equipe do CRB. Essa é a grande realidade. Tanto é que no primeiro tempo nós tivemos os seguintes movimentos, vamos lá. No primeiro tempo, nós tivemos de cara, aos 17 minutos, um gol do Arana. Antes disso, chutamos a gol, antes disso metemos bola cruzada, antes disso metemos bola alçada à área. Muita coisa aconteceu. E aos 25, tivemos o gol do Sarávia. Lembrando que o gol do Arana foi, eu vou mostrar aqui, foi uma enfiada de bola e o gol do Sarávia, bola aérea, né? Bom, o que eu posso dizer é que o primeiro tempo foi de amplo, amplo domínio do Atlético. O Atlético jogou muito mais bola que a equipe do CRB. O Atlético foi pra cima do CRB, não deu espaço pro CRB. O CRB não respirava, o CRB não chutou a gol, senhoras e senhores. O primeiro tempo que o CRB, na verdade, a partida inteira, né? Eles não chutaram a gol, um escanteio que foi uma bola que eles estavam chegando, o Atlético optou por tirar, né? Trocaram 116 passos apenas, né? Eles ficaram totalmente equados, porque eles foram tentar fazer a marcação pressão, mas o Atlético conseguia sair dela tocando a bola rápida e driblando. Que era o que eu falei no pré-jogo antes, se o Atlético tocar a bola, driblar e fizer o primeiro corte, vai dar bom. Se o Atlético conseguir, tiver a ideia correta de fazer o lance rápido, vai dar bom. E deu bom. E isso foi, na minha opinião, o grande diferencial ontem. E nós conseguimos colocar o jogo pra nós. Então, assim foi o primeiro tempo. Já o segundo tempo, muito movimentado também. O Atlético, inclusive, chuta mais a gol no primeiro tempo que no segundo, tá? O Galo tem 60% de posse de bola, mas chuta 10 vezes ao gol. Enquanto no primeiro tempo foram 9, né? O Atlético continua marcando 4 escanteios. Aí o CRB, claro, tomando 2x0, troca um pouco mais de passes. Mas nada que surpreenda, o Galo trocou 258 passes contra 175 passes do CRB. O Atlético continuou muito ativo. A marcação pressão ainda continuou. O Atlético não abriu mão do estilo de jogo. O Atlético não abriu mão de como jogar. Desses 10 chutes, mais de 4 foram direto ao gol. Então, assim, o Atlético manteve. Foi o senhor da partida. O tempo todo, o Atlético parecia que ia golear. Tanto o Galo faz o quarto gol, mas estava impedido. Então, assim, gente, só pra você ter ideia, o Atlético acertou 59% das bolas longas. De 27, acertou 17. Cruzamento do 7, acertou 2. O Atlético teve, por exemplo, aqui, 48% das vezes que o Atlético tentou roubar a bola, ele conseguiu roubar. Olha pra você ver isso, gente. O futebol, assim, muito, 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 muito acima. Mas foi muito acima mesmo, né? Bom, vamos analisar aqui agora. Ah, e detalhe, né? No segundo tempo, vamos lá. Entrou o Rubens no lugar do Arana, nós vamos falar sobre lesão. Entrou o Scarpa, descansar, no lugar do Palácio. Entrou o Paulinho no lugar, o Zarate no lugar do Paulinho, também cansaço. Entrou o Bernardo no lugar do Igor Gomes, cansaço. E entrou o Vargas no lugar do Otávio, cansaço. Tudo isso foi poupar. Poupamos. É o que eu falei que o Atlético tinha que ter feito ganhando lá. Que já chegava no segundo tempo com 2x0, já voltava com três substituições. O Atlético optou por esse modelo, né? Não optou, porque eu falo, porque jogou mal. Não conseguiu fazer acontecer o que deveria fazer. E fez o mais simples, o mais fácil. Foi poupando os jogadores. Então, tudo bem. Era o que tinha que acontecer mesmo. Sair poupando os jogadores. Tranquilidade, sem desespero. Sem culpados, né? Bom, vamos mostrar pra vocês aqui os gols do Galo, tá certo? E a gente vai analisar aqui. Eu vou colocar na velocidade, né? Lembrando aqui, na velocidade meio. E por que eu ponho na velocidade meio? Pra gente poder analisar junto. Tá sem som, tá? Então, já tô transferindo pro outro lado e vamos lá. Bom, Galo pega a bola no meio. Olha quem pega a bola. Bruno Fux. A equipe toda acuada. Olha aqui. É o que eu falo pra vocês. Que o problema do Galo é justamente isso. O Atlético acua tanta equipe adversária que todo mundo joga da meia lua pra trás. Olha isso, ó. Olha o gato. Vem com o Bruno Fux. Ele tá procurando espaço. Olha ele procurando espaço, ó. Ele tá procurando pra ver onde que eu vou tocar. Onde que eu consigo achar espaço. Entendeu? Aí ele achou aqui. O toque no meio. O Bernardo, né? O Bernardo aqui. Toque no Zaratos. No Otávio. E o Otávio vai achar o Arana, ó. Ó. O Otávio pega. Ah, ele volta aqui ainda pro Arana. O Arana vai voltar no Otávio, que o Otávio tá fazendo a passagem. Ah, não. Voltou aqui atrás. Agora que vai voltar no Otávio. Não é isso? Isso mesmo. Aí volta no Otávio. O Otávio tranquilo. Puxa a bola. Ele dá um toque até a mais. Olha pra você ver. Desnecessário esse toque. E aí ele vê a passada do Arana. Já mete a bola. Nem era pro Arana, né? Era pro Cadu. O Arana chega e bate pro gol. Então aqui, vamos voltar aqui o lance. Ele vê a passagem. Isso aqui é interessante, cara. Eu não tinha observado. Quando você vê em câmera lenta, você vê o jogo inteiro, né? Olha pra você ver. O Otávio faz a passagem, mas o Arana não consegue tocar nele. Volta a bola aqui no meio. Vai receber de novo. O Otávio dá um toque a mais na bola. Ó, ó. Ela vai muito à frente. Quase que esse cara... Esse cara aqui não tava esperto pra vir. Mas o Otávio aqui, ó. Repara que o Otávio já viu a passagem do jogador que tá aqui em cima, ó. Na minha seta. Olha lá. Ele já viu a passagem. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ó, ó, ó. Aí ele dá nele. Olha lá. Só que o Arana é mais esperto e chega nela. Mas ele tentou dar, foi no outro. E aí... E também não daria ruim porque não estaria impedido, eu acho. Né? Mas bom, 1x0 pro Galo, né? Esse foi o primeiro gol. Otávio faz o primeiro gol do Galo. Bom, jogada descantei. Deixa eu voltar aqui e colocar na velocidade e meio. Porque é na velocidade e meio, igual eu já disse. A gente consegue ver. Agora, olha que interessante. Repare na jogada agora. Que o Bernardo já tá indicando onde ele vai mandar, ó. Olha ele falando, ó. Vou mandar aqui. E indica com o dedo, ó. Você vê que ele tá indicando o tempo todo. Beleza. Vai vir a bola, ó. Onde que a jogada vai ser, né? Não que a bola vai no lugar exato, né? Olha o Bernardo. Olha o Bernardo. A jogada é ensaiada, hein, gente? Cruzamento. E Sarávia subindo. Golaço, né? Então, olha pra você ver. O tempo todo, o Bernardo tá indicando que vai fazer bola na área, ó. Olha pra você ver. Ó, a bola vai vir aqui. Vou mandar aqui. Vai mandar aqui, ó. Ó, tá vendo, né? Aí, ó, bola na área, bola na área. O tempo todo indicando. É bem legal isso, né? Os caras já... Você vê que é uma jogada ensaiada mesmo, né? Bem bolada, bem bolada, né? A bola vai direto no Arana. Ele já indicou a passagem. Onde que a bola vai, o Arana vai meter ela lá, ó. E o Sarávia sobe e faz o gol. Olha o Sarávia aqui, ó. Olha ele subindo. Bimba na chulipa. 2x0 o Galo. Bom, vamos olhar o terceiro gol também. Pera aí, mais uma vez. Esse terceiro gol, eu acho que não teve nada ensaiado. Igual os outros dois, teve uma jogada mais bem elaborada, não. Vamos ver aqui. Vai vir bola na área. O Galo tá calculando ali. Vamos ver. Descanteiozinho curto. Bernabéi. Dá o passe. Bola alçada ali por Palácios. E gol. Gol. Mais um gol do Sarávia. Sarávia balançando as redes. Dois gols. Ganhou o prêmio Frutos de Goiás ontem. Quem levou foi o Sarávia. Parabéns, Sarávia. Jogou muita bola. Jogou muito bem. Só isso que eu tenho a dizer. No oferecimento de Loca agora, alugue já a sua moto zero quilômetro, sem burocracia, sem análise de crédito, com IPVA e seguros pagos. É só você entrar em contato no 0800 00 1372. 0800 00 1372. A Loca agora tá à sua disposição. E eu te adianto. Tá no plano Fidelidade. A moto fica pra você no Limpa Nome SA. Meu amigo, você tá com o nome sujo. Você não consegue aí limpar o seu nome porque você não tem crédito no mercado. Você tá apertado. Sua vida desandou. Você não tem um cartão de crédito. Vou resolver o seu problema. Na Limpa Nome SA. O que você vai fazer? Simples assim. Você vai entrar em contato e vai passar alguns dados. Vai se associar a gente e nós vamos limpar o seu nome. Rap, mas isso aí é tralacagem? Isso aí é trambicagem? Não, irmão. É tudo uma medida judicial como a liminar. Rap, mas a dívida continua existindo, né? Sim. Eu vou limpar o seu nome. Vou blindar ele durante um ano. Ele vai sair do SPC, do Boa Vista, do Serasa. E aí, meu amigo, você vai ter a oportunidade de voltar a ter cartão de crédito. E principalmente crédito no mercado. E com esse crédito no mercado, você vai pagar as suas despesas, as suas dívidas. E vai organizar a sua dívida. Não perde tempo. Link na descrição. Agora é o Rap. Não, eu não tô com o nome sujo não, mas eu tô precisando quitar umas contas. Será que você consegue me emprestar dinheiro? Claro. Papum. Crédito na hora só tem um lugar, é na Papum. Link tá na descrição. Eu parcelo o débito pra você de 12 a 18 vezes. E outro detalhe importante sobre a Papum, tá? Além de parcelar o crédito pra você de 12 a 18 vezes, eu sou muito mais barato que banco e muito mais barato que financeira. Pode ir no banco, pode ir na financeira pesquisar. Pessoal de Crucilândia, tô aí agora, Crucilândia e região. Brasília, precisou de Papum? Chama no WhatsApp que nós temos gente pra te atender. O link está na descrição. Não joga fora a sua oportunidade. Vem comigo e vende Papum. Crédito na hora pra você. Bom, vamos falar da nota dos jogadores. Vamos falar de maneira individualizada, né? Porque eu acho que é o que faz diferença aqui no canal, que a gente explica o que cada um jogou, o que foi o futebol de cada um. Bom, vamos começar com o Everson, cara. O Everson fez uma excelente partida, não foi acionado, não chutaram no gol. O que o Everson fez que foi excelente? Em todas as saídas de bola ele acertou. Todos os lances praticamente de bolas que ele tinha que lançar, as bolas foram bem lançadas. Então jogou muito bem. Júnior Alonso jogou bem, razoável, não fez nada demais ontem na partida. Um futebol normal pra mim de Júnior Alonso, tá? Everson, eu já achei que teve mais qualidade, porque ele precisava lançar a bola, ele precisava dar alguns passos e isso ele fez. Mas também no estoneiro não teve compromisso nenhum. Bruno Fux. Aquele que pede o Batalha no lugar do Bruno Fux, ele não conhece futebol, vai me desculpar as opiniões contrárias, mas o que o Bruno Fux fez ontem demonstra claramente que existe um zagueiro de altíssimo nível que chama-se Bruno de Fux. E nós temos que ter essa compreensão que o Bruno de Fux é hoje o melhor zagueiro do galo. E ponto final, e ponto final, e ponto final. Sarávia ontem jogou barbaridades, né, irmão? Fez dois gols. Agora eu vou mostrar uma coisa pra você. O Sarávia ontem fez dois gols e teve uma nota, só faz score, 8.1. Sabe quanto que o Bruno Fux sem gol, sem nada, teve? 8.2. Pra vocês entenderem o nível de jogo ontem do Bruno Fux. Pra você ter uma ideia aqui de números do Bruno Fux, tá? Tô pegando numeroso, tá bom? Então, ele abriu espaço por duas vezes, roubou três bolas. De cinco bolas aéreo, ele ganhou as cinco. De três duelos aéreos no chão, ele ganhou três. De três interceptações que ele devia fazer, ele fez três. Possessão de bola, que a bola chegou numa disputa aberta, ele ganhou as treze, de treze. Então esse foi o nível do cara. Eu não sei como é que ele não tirou cem. Por causa dos passos, porque de 98 passos, ele acertou 86. Por isso que ele não tirou. Porque bolas longas, de 8, ele acertou 6. Que ele errou algumas coisas. Porque defensivamente, ele acertou tudo. Ofensivamente, que ele errou. Então é impressionante, né? O Sarávia ontem fez dois gols. Bola aérea sensacional. Disputou as bolas no chão. Deu combate no chão. Jogou muita bola. Escapa jogou bem. Se apresentou. Tentou bolas alçadas. Driblou. Fez uma boa partida ontem. Não comprometeu em momento nenhum. Não foi fominha hora nenhuma. Jogou um futebol muito bom. Arana. Além de fazer o gol, deu assistência. Se apresentou lá na frente. Fez uma coisa que não vinha fazendo. Driblando. Apresentou dribles lá na frente. E eu estava sentindo muita falta desse Arana. Que driblava. Que se apresentava lá na frente. Gostei. Otávio. Cara, o Otávio é um monstro. O Otávio está jogando um futebol absurdo. Absurdo. Tomara que ele aguente. Fisicamente, o Milito poupe ele em algum momento. Porque o que ele está fazendo. O pulmão que esse cara está tendo. Não tem explicação. Não, gente. O futebol que o Otávio apresentou ontem. É um futebol muito acima da média dos volantes que eu vejo aí atuar nesse momento. Futebol brasileiro. Tem dois ou três aí de bom nível. Então, assim. Impressionante o futebol que o Otávio apresentou ontem. Impressionante o tanto de bola que o Otávio conseguiu jogar. Assustei, tá? Vamos continuar aqui. Alan Franco não fez uma partida boa, na minha opinião. O Alan Franco tem mais condições de jogar o que ele jogou ontem. Na minha opinião, o Alan Franco, ele ontem errou alguns passes. Não desarmou. Olho no Alan Franco. Olho no Alan Franco. Eu acho que o Zarate vem aí e o bicho vai pegar. Bernardo ontem se apresentou. Tocou bola para um lado. Tocou bola para o outro. Rodou bem. Para mim, jogou muita bola o Bernardo ontem. Principalmente passes. Passes assertivos. Dribles. Foi caçado em campo. Sofreu mais de seis faltas. Então, para mim, o Bernardo ontem jogou um futebol muito equilibrado. De muito bom nível. Bom, Cadu. Cara, o Cadu ontem foi muito mal, na minha opinião. O Cadu ontem não jogou um bom futebol. O Cadu ontem deveria ter feito mais do que ele fez. Perdeu duas oportunidades de gol. Um cabeceio que você vê que ele não olha para onde cabeceou. O Cadu precisa aprimorar algumas coisas, né? Paulinho ontem perdeu um gol na cara do gol. Ontem o Paulinho, para mim, fez uma partida aquém da capacidade dele. E falo para você, categoricamente, aqui, viu, Paulinho? O Davison, o Davin, perdeu esses gols que você ainda vai perder, não, hein? Olha, 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 hein? Porque se você continuar nessa, meu irmão, você vai perder sua posição. Bom, vamos falar dos que foram entrando. O primeiro que entrou foi o Palácio no lugar do escapa. Jogou bem, cruzamento na área, fez gol, tentou... Porque o Palácio é isso, gente. Jogar na ponta, tentar drible, ir para cima, tentar cortar, tentar fazer o diferente. Ontem foi muito bem. O Rubens entrou no lugar do Arana também muito bem. Fez uma excelente partida o Rubinho ontem. E o Rubinho, eu estou com muita paciência, porque a lesão dele foi muito grave. Então, aos pouquinhos, ele vai voltando. Mas jogou um belo futebol ontem. O Igor Gomes surpreendeu. Também entrou, deu passe, apareceu. Eu falo para vocês, o Igor Gomes entrando no segundo tempo é muito melhor do que ele entrando no jogo. O Igor Gomes tem que ser jogador de segundo tempo no Galo. Não tem outra para ele. O Zaratio também ontem entrou, jogou bem, se apresentou, fez gol. O Zaratio é um cara diferenciado. Pena que lesiona tanto, mas se não lesionasse tanto, ele estava na Europa. Essa é a grande realidade. Nem no Galo ele estava mais, há muito tempo. O Zaratio é jogador de qualidade para jogar em Premier League, liga grande. Essa é a grande realidade. Jogador de Atlético de Madrid, enfim. O Zaratio precisa só de questão de condicionamento físico. O Vargas entrou ontem também, na minha opinião, não comprometeu. Fez uma boa partida, apareceu, mas já ficou claro que rodou. Para mim já ficou claro como a luz do dia que rodou. Que ele não irá ser titular e o jogo de domingo vai ser, na minha opinião, posso estar até errado. Vai ser jogo para o nosso querido, como é que é o nome? Para o nosso querido Davidson, né? Bom, estrela do jogo. Eu vou falar de três caras que, na minha opinião, mereciam aí cada um na sua posição. Primeiro, cara, o Sarávia tem que levar o melhor em campo, dois gols. Além de fazer um bom jogo defensivo, fez um excelente jogo ofensivo. Então tem que ser, Uber, estrela do jogo é o Sarávia, né? E o seu medalha de ouro. O medalha de prata, para mim, vai ser o Bruno Fux. Jogou demais, interceptou tudo, lançou, fez, aconteceu ontem. E o medalha de bronze, o Otávio. Os três, para mim, é a tria de ontem que, para mim, jogou mais. O Arana deu gol e deu assistência. Mas eu ainda prefiro esses três e vou explicar. Porque um foi perfeito defensivamente, o outro foi perfeito defensivamente também. E o Otávio também foi perfeito defensivamente. Então, assim, ontem foi um jogo que a defesa não permitiu que os caras respirassem. O Bruno Fux mordeu todos os contra-golpes. O Sarávia mordia tudo na lateral e o Otávio tudo no meio. E o CRB não respirou graças a esses três, na minha opinião. O Arana também devia estar ali e tudo. Mas esses três jogaram tanta bola, morderam tanto, atrapalharam tanto. Que, cara, eu fiquei surpreendido com o nível técnico apresentado por eles. Me surpreendeu e eu gostei demais. Eu achei de um nível excelente. Achei que foi uma partida top, 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 top desses três. Que não permitiu que o CRB respirasse. Esse é o lance. Não respirou. Essa é a minha opinião. Bom, polêmica no jogo não teve. A gente tem um momento polêmico aqui no pós-jogo. Não teve nenhuma polêmica, na minha opinião. O jogo foi bem jogado. Poderia dizer que o juiz deveria ter marcado mais faltas. Enfim, mas não acho que era o caso. Bom, rap show opinião. Agora vamos para a minha opinião da partida. E tudo isso, deixa eu só colocar a minutagem aqui. Aê, garoto. No oferecimento de quem, gente? Da Loja Elétrica Brasília. A Importadora Elétrica Brasília é simplesmente quem vende Motorveg para você. Você pensou Motorveg? Você pensou a Importadora Elétrica Brasília? É assim, não tem jeito. É uma coisa ligada à outra. Afinal de contas, tem o melhor preço do mercado. Atende a indústria de modo geral. Agronegócio, agropecuária, mineração, indústria de base, indústria pesada. Nós atendemos todos. Obra, obra. Motorveg. Você pensou em Importadora Elétrica Brasília? Então não joga essa oportunidade fora, não. Vem com o pai aqui e vamos de Importadora Elétrica Brasília. Meu amigo, você está aí careca? Então resolve o seu problema igual eu resolvi. Constituto Céspedes. Transplante capilar é o que funciona. Para de passar óleo de peroba nessa sua cabeça achando que cabelo vai crescer. Não vai. O que faz crescer cabelo é você pegar o cabelo de onde cresce, a raiz e implementar na onde não cresce. E está aí ó, cabelo só crescendo. A galera está vendo. Funciona de verdade, senhoras e senhores. Tratamento para calvície existe. É com o Instituto Céspedes. Transplante capilar. Avisa que veio do canal Ovi Negro que você vai ter 13% de desconto. E Golcase. A capinha personalizada para o seu celular só tem em um lugar. E é na Golcase. O link está na descrição. Não esquece de utilizar o meu cupom, o Golvinegro. Primeiro que você vai ter desconto na compra de qualquer produto. E você comprando duas capinhas você leva mais duas. E, gente, os copos térmicos são maravilhosos. As garrafinhas nem se fala. Olha como é que fica linda essa rosa para você dar para sua esposa. Olha esse copo. Olha esse copo preto. Eu tenho ele. Você sabe disso. Olha aí que rosa essa garrafinha. Que linda que ela fica, cara. Olha que beleza. E você coloca o nome da sua esposa. A minha chama Carine. Olha como é que fica linda, cara. Se você quiser pôr de vermelho, você põe também. Letra menor, letra maior. É do jeito que você quiser. Você personaliza. Não esquece de utilizar o meu cupom, GOALvinegro, para você ter desconto. E comprando duas capinhas você leva mais duas. É para quê mais de duas capinhas? Simples, irmão. Simples. Com duas capinhas você vai pegar uma para você, uma para sua esposa, uma para você dar para o seu pai, uma para sua mãe, uma para você dar para os seus filhos, ou para você ter duas. E eu tenho produto Disney, eu tenho produto Marvel, eu tenho tudo quanto é tipo de produto para você. Então não joga fora. Vem comigo e vende Golcase. Bom, vamos falar aqui sobre rap show e opinião dele do jogo. Ontem o Milito fez tudo certo. O Milito ontem montou a melhor equipe, eu vou falar do Milito depois, para esse jogo, na opinião dele, e ele conseguiu instruir um jogo. Muitos vão dizer o seguinte, ah, mas é o CRB, Repsol, de beleza. Eu sempre digo o seguinte, se é o CRB, tem que golear. E goleou, esse é o grande lance. Jogou bem, amassou, não permitiu que respirasse, não levou nenhum risco ao Atlético. Então, equipe frágil, você trata como equipe frágil. E o Atlético ontem tratou uma equipe frágil como ela merece ser tratada. Fazendo muitos gols, indo para cima e destruindo na partida. Então, o que eu posso dizer para você, diante disso tudo, é simples. O Atlético pegou uma equipe frágil e tratou como ela merece ser tratada. Uma equipe frágil, ontem o Atlético passou por cima. E é isso que você tem que entender do outro lado da tela. Porque a partir do momento que você entende que o Atlético pegou uma equipe frágil e tratou ela da maneira que ela tem que ser tratada, você pensa, não, então peraí, então tá certo. Quanto uma equipe frágil nós jogamos bem. Aí você tá se repetindo muito, Rap Show? Sim, sim, tô me repetindo. Cara, o Atlético ontem não permitiu que o CRB respirasse. O CRB ontem não chutou ao gol com perigo a hora nenhuma. O Atlético fez quatro gols na partida. O Atlético sufocou a equipe do CRB o tempo todo. Na hora que quis tirar, tirou o pé. O Atlético perdeu pelo menos três a quatro gols feitos, que não se pode perder. Ontem, se você falasse que a partida foi sete a zero, tava normal. Esse é o lance. Se o Atlético fizesse sete gols, estava absolutamente normal. E é isso que eu quero que você compreenda. Então, ontem nós fizemos uma partida de altíssimo nível. Nós jogamos bola pra caramba. E nós tratamos o adversário frágil. Volto a repetir como forma, repetir mais de oito vezes. Como adversário frágil. Massacre. Não permitimos chute ao gol. Fizemos três gols. Tevemos um gol de impedimento. E a gente perdeu pelo menos quatro gols. Bom, nas entrevistas dos jogadores, quero passar dois pedacinhos. E amanhã, eu passo as entrevistas do Hoje Tengalo de forma completa. Vamos escutar primeiro o Paulinho. Só escutar. Você viu que as críticas só apareceram quando a gente perdeu. E é algo também que é uma moda acontecer numa temporada. A gente sabe que não vai ganhar sempre. A gente teve uma sequência de ficar sem derrota em muitos jogos no começo do trabalho dele. Todo mundo elogiou muito. E não é porque a gente perdeu no jogo, dos jogos que vai começar a criticar. A gente acredita muito na ideia. A gente conversou bastante. Sabia que muitas vezes era culpa nossa. Porque a gente estava tendo muitas criações, muitas situações de jogo, de gol. Não estava convertendo. Estava dando alguns contra-ataques por falta de posicionamento correto ali na hora de matar os contra-ataques. Na hora de estar mais próximo do jogador. Então, não é um sistema de jogo. E sim, a gente sabe da nossa responsabilidade saber que a gente estava ficando em alguns momentos. Mas muito se deve a tudo qual eu falo sempre. É a nossa atenção, a nossa concentração do primeiro ao último minuto. A gente vinha sofrendo muitas críticas de transições. Como que pode jogar o sistema? Mas o Milito, durante a semana, ele não mostrou que não é o esquema tático. E sim, é o nosso comportamento quando está sem a bola. Porque a gente está sempre com os jogadores prontos. Só que a gente, muitas vezes, está assistindo o nosso jogo com a bola. E depois que a gente perde a bola, a gente vai reagir e não dá tempo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente comentou hoje, né? Que era que a gente tinha que estar atacando e defendendo. Para não dar cedendo contra-ataques. Nem dar oportunidade do adversário sair com... Fazer um gol. Sair de cara a cara com o nosso goleiro. Então, eu acho que foi muito importante a nossa concentração. Glória a Deus por uma grande vitória. A equipe CRB, sem dúvida. Se a gente não se impõe do primeiro ao último minuto, ia nos dar trabalho. A gente fez um grande jogo. Saímos com a vitória. Foi um objetivo conquistado muito importante. É igual eu falo para vocês, né? Eu repeti muito ao longo da semana que o problema também era a tal da intensidade, né? E a intensidade chegou. E a partir do momento que você teve intensidade, o Atlético venceu a partida. Isso foi muito, muito bom. Amanhã eu passo todas as entrevistas do Hoje, tem galo completo, as que são de colegas. Bom, Milito. Quero falar do Milito. Amanhã eu passo a coletiva dele completinha para vocês. O Milito ontem mostrou que ele tem mais. Ele mostrou ao torcedor que dá para ser mais. A rap é o CRB, mas ele tratou o CRB, velho, como uma criança, irmão. É isso que você tem que pôr na cabeça. Ele tratou o CRB aqui, ó, na mão, fazendo carinho no neném. E isso foi importante demais. E isso foi diferente demais. E é isso que nos permitiu passar de fase. Então, senhoras e senhores, estou muito satisfeito ontem com a partida do Milito. Que bom que o Milito conseguiu jogar bem. Que bom que ele conseguiu fazer com que o Atlético demonstrasse ao que veio. Estava faltando isso ao Milito. Amanhã eu vou falar muito mais sobre a coletiva dele, passando, completinha, trocando aquela ideia auspiciosa. Mas nesse momento o que eu posso dizer é que o Milito teve um comportamento espetacular. A vitória foi excelente. E, repito, o Milito tratou o CRB da forma que ele tinha que ser tratado. Uma equipe frágil, uma criança que você cuida. Milito não tomou o susto. Milito dominou a partida. O Milito fez as substituições todas na hora certa. O adversário é frágil e ele tratou ele como ele merecia. Como um adversário frágil, uma criança. Bom, vamos falar sobre Arana, tá? O Arana lesionou ou não? O Arana, nós vamos ter o problema do Arana fora ou não? Não, graças a Deus. O lateral esquerdo, Guilherme Arana, estava com gelo no seu joelho. Porém, o jogador foi ao vestiário da NMRV e, após seu retorno, já estava sem gelo no joelho. E brincando com outro atletas no banco de reserva. Segundo o médico, Rodrigo Lasma, ele sofreu uma pancada no joelho. Informação do jornalista Elton Novaes, que estava ontem trabalhando no Amazon Prime. Então, tá aí tranquilidade na questão do Arana, serenidade. E não vamos ter problema. Até porque, meu amigo, pare pra pensar. Se a gente perde o Arana, o que ia ser de nós? Como que nós íamos conduzir isso? Como que nós íamos fazer? Porque nós não podemos perder o Arana num momento desse, não. Não quero perder ninguém. Tem São Lourenço, tem Cruzeiro. Nós precisamos do elenco completinho, completinho, completinho. E o Guilherme Arana é diferenciado demais pra gente perder ele numa reta final como essa. Então, Guilherme Arana, que bom. Ontem, gol, assistência. Poderia ter levado o melhor em campo sem problema nenhum. Eu optei por dar medalha de ouro, prata e bronze pra outros jogadores. Mas jogou muita bola. Bomba sobre reforço. Gente, ontem, eu mandei uma mensagem pra uma pessoa e essa pessoa tava entusiasmada com a vitória do Galo. E eu perguntei, cabe mais um reforço nessa equipe? Vai chegar mais um reforço pra essa equipe? E o Fred Augusto tinha razão. Eu fui enganado e parece que o Atlético realmente tá muito forte pra trazer mais um. O Atlético negocia realmente com mais um reforço. Isso me impressionou. Não imaginaria nunca seis reforços numa janela. Nunca, 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 nunca. E é o desejo do torcedor. Todo torcedor tá pedindo um centroavante e um ponta. Só que essa pessoa me deixou muito clara. É uma negociação complexa que envolve um passe fixado no qual se a pessoa bater a meta, o Galo seria obrigado a comprar. E o Galo tá tentando negociar isso porque existem complicadores aí. É valor em euro. O euro tá seis pontos cacetada. Então é complexo demais também você negociar quando é assim. Então essa pessoa deixou isso tudo muito claro pra mim e o Galo vem forte. E aí, meu querido amigo? Você já deixou o like? Você já tá inscrito aqui no canal? Ativou o sininho de notificação? Ótimo. Eu te encontro hoje meio dia e quinze aqui no canal Ovi Negro. Tamo junto, meu. Muito obrigado e fica com Deus. Valeu! Obrigado. Amém. Amém.